MÚSICA 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 É só pra ouvir o ronco agora. MÚSICA 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 Tá cristalizada? MÚSICA 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 Tá em choque, lixão? Eu sempre procuro deixar ele de um... Você escapou? Não, escapou não. A gente ia escapar do mapa. Eu sempre procuro acelerar olhando a white, né, mano? Vendo a pressão bonitinha. É o básico que tem pra dar. É, mano. Tipo assim, as pessoas falam assim, né? É, não precisa de white não ouvido, mano. Não é não, velho. Isso aqui, velho, salva muito o motor. Salva, velho. Tem muita coisinha que vai ter que reaprender ainda, né? Morra, com certeza. Reduzir pra não dar aquela pancada no conjunto. Ah, não, isso aí, mano. Temperatura. Você viu que agora que eu dei não foi nenhum tranco. Foi tipo emendadinha bonitinha. Pelo menos a embreagem, por ela ser mole, ela não mudou tanto do original. Só você sabe o quanto tem investido aqui. De tempo e principalmente dinheiro, né? É, e aquelas, né? Quebrou não é o papai, né? Quebrou não sai do meu, né? Então... Fora que vem todo aquele drama que a gente já conhece. Ficar parado meses na garagem... Sendo puxado. Gasta mais dinheiro. Ah, não vira não isso aí, não, velho. E mesmo assim pode acontecer, mas tem que evitar. Não, é isso que as pessoas não entendem muito, mano. O... Tem que fazer no... Aqui, por mais que é tudo... Do coração vai ser igual. Ah, tem que ser. Por mais que é tudo novo, mano, pode dar merda. Agora, tipo, as pessoas querem ficar fazendo gambiarra, velho. Aí, tipo, todo mundo vê a parte boa na hora que tá andando. Mas, mano, o sofrimento é só a gente, né, velho? Tá montando. Aí você vai no evento, você fala... Pô, você vê um bagulho, você... Lá montadinho, você fala... Pô, o meu vai ficar cedo. Tá da hora. Vai desenhando até a... E ainda tem chão ainda, né? É, hein, ó. Aquilo que eu sempre comento, é algo cíclico. A gente gosta de um setup desse jeito hoje. Daqui cinco meses, vê alguma coisa diferente ou muda? Eu quero fazer assim agora. Eu quero fazer assim agora, exatamente. E é assim que você vai passando anos e anos com o carro. É, você... É que nem aqui. O futuro dele... Futuro, futuro mesmo. Depois do intercool e o radiador de hora, que nem eu tinha te falado. Olha que nem aqui, ó. Esse daqui é um buraco que tá dando. É um acerto. Fazer um mapa, né? Tem que dar uma arrumadinha isso aqui. Vai que nem. O futuro dele, eu quero acertar um cabeçote Stumpf nele. A minha meta pra esse carro é uns 400 de... 450, 400 de rodada. A meta inicial era um kit de paddock é. A meta inicial era 2ezinho, 4248, 1.8. E depois de 40 mil reais... 1.900 e 4.000 com injetado. Agora 400, vai chegar na casa de 100 contas. Isso é louco, né, Pati? Só cabeçote dos caras é 10, pô. Radiador de óleo mais um intercool. Deve dar uns 4.000 com os dois juntos. E depois, é o que eu falo, sempre aparece gente dizendo... Nada, um kitzinho é 5 conto pra montar. Acho que a galera tem a referência de 1980, só se for... Não tem como mandar, não. Você vê, tipo assim, mesmo o do Nardo, quando eles montaram, você viu que foi 40 mil já. Eu já sabia que ia gastar um pouco mais por causa... Tem 6 anos, né? Isso, tem 6 anos. Então, 6 anos depois... Da hora, né? Um rolezinho aí de goleta. Depois a gente vai gravar um vídeo específico desse carro aqui, mostrando o setup e, principalmente, quanto que ele gastou. Ah, não se importa. Assim eu posso, assim pode. Olha lá o aviso já, o Detector Nardo. Já tá ligando aqui. Toda vez que faz isso, eu já venho na minha cabeça, sou arrumado. Ficou bom a posição da soma aí. Ai, o time serve aí. Na cara. Tem que ser aqui, velho. Andaram, rolezinho aí de golo. Segundo dia do meninão aí. Deixa eu mostrar aqui a esterna pra vocês e finalizo o trechinho do vídeo. Nem ia gravar, só foi um rolê despretensioso. Chuvinha começando. Puxa aí o... Sentinho. Aí, ó. Cleanzão. Passar de espécie... Ah, não passa por conta do ronco, né? Com escapezinho, talvez, né? Com escapezinho, acho que passaria a batidinha, né? Aquária... A interna é lisinha. Volante quatro bolas. E o outro agora vai ficar abandonado? Nada, eu quero fazer ele 1.8 turbo de carburado. Turbo também? Turbo também. É gostoso, velho. Da hora. Da hora. E é isso aí, galera. Devidamente registrada. Valeu! Dá pra estar em uso? Até lá. E aí?